Tá redinho, se vai ver! Vamos! Eu tô brincando com ela Tô brincando com ela Tô brincando com ela Tô brincando com ela Dinheiro que vem, dinheiro que vai Tô brincando com ela Eu fico batido, quebrado das pernas Ah, doido! Mas tô brincando com ela Eu tô brincando com ela Eu tô muito mal, não é esse amor Tô brincando com ela Eu não posso viver sem aquela dor Tô brincando com ela E o que dá pra ela, se isso for Tô brincando com ela Tô brincando com ela É uma barriga, sabe, doido! Tô brincando com ela Tô brincando com ela Mas hoje a dia eu vi com a cena Tô brincando com ela É uma barriga, sabe, doido! Eu não posso viver sem aquela dor Eu não posso viver sem aquela dor Música 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 Música